Antigamente não havia maternidades. Olha, acho que nasci nesta casa. Era a casa dos meus pais, nós é que remodelámos depois. Eu acho que nasci aqui. Olha, aqui a cozinha eram dois apartamentos. Era cozinha e era aqui uma salinha pequena. Depois é que mudámos tudo. Lá para dentro também tinha não sei quantas divisões. Depois fizemos a sala grande. Outro quarto lá para trás, casa de banho. Quando eu nasci não havia casa de banho. E vamos remodelando aos bocadinhos, conforme há dinheiro. Eu morei com os meus pais. Eu sou filha única. Depois casei. Ainda morei com os meus pais uns aninhos. Uns aninhos, sim. Até as minhas filhas. Uma filha tinha cinco anos, outra tinha seis. Quando saí daqui, tive a Sesimbra, tive Lisboa, tive Porto. E de Porto para aqui. Como é que foi? Havia mais crianças que agora. Ia sem escola aqui. Não íamos longe. É ali na casa do povo. Era a escola. Olha que longe me ficava a mim. Era brincar. Era ir à escola. Ir com os meus pais para os campos. Trabalhar. Andou à escola até a quarta classe. Os meus pais quiseram-me pôr a estudar. Eu não quis hoje. Trabalhava-se no campo. Ceifava-se antigamente. Dava batata, feijão, cebola, tudo. Para gasto de casa. Não, não. Os meus pais não. Não, aqui nas aldeias é muito raro. Era sobretudo para consumo. Tinha-se galinhas, tinha-se porcos. O meu pai teve na França uma temporadinha. Depois veio. Teria cinquenta e pouco. Quatro ou cinco anos só lá. E eu fiquei com a minha mãe. Eu e a minha mãe sozinhas. Os meus avós também eram daqui. Mas estavam em casa deles. Esta casa era do meu pai. O meu avó paterno morava daquele lado. E era uma convivência muito boa. Agora os meus pais maternos ficavam distantes. Era na mesma aldeia, mas já não tinha tanto convívio com eles. Mas foi bom. A minha avó paterna já não a conheci. Morreu antes de eu nascer. Só conheci o avó paterno. Sim, da minha geração também, muito. Eu não emigrei hoje. Também casei nova. Casei aos oito anos. E olha, ficámos com os meus pais. Depois o meu marido foi para a guarda. E andámos por aí. Tenho duas filhas. Tenho duas netas. Era só da agricultura, sim. Os meus pais, não. Outras pessoas, sim. Andavam no contrabando. Não sei se já ouviu falar. Andavam a jeira, como se costuma dizer, a trabalhar para as pessoas. Tínhamos só os nossos terrenos para nós e era com esse rendimento que a gente vivia. Não se tinha muito dinheiro, mas dava para viver. Nada mais. Era fazer a vida de casa. Antigamente havia que cozinhar ao lume. Não havia fogão. Amassava-se o pão à mão. Não havia máquina de lavar roupa. Ia só o tanque lavar. Aí fora. Esse tanquinho caiu. Não havia máquina de lavar a louça. Havia que lavar à mão. Então, como é que o tanque tinha água? Sim, sim. Sempre a correr. Sempre a correr. Sim. Vem lá de cima de uma nascente. Já viu esses dois tanquinhos que há aí? Um é para beber os animais e o outro era para lavar. Agora é muito raro uma pessoa ir lavar. Mas antigamente era tudo a mão. Tudo. As mulheres eram muito escravas antigamente. Trabalhavam com os maridos na lavoura e depois chegavam a casa e tinham que fazer tudo sozinhas. E aturar os filhos. Sim, o meu pai sempre teve dois burrinhos para lavrar, para semear batatas e essas coisas. Tinha vinhas. Tratava das vinhas. Faziam vinho? Sim, sim. O meu pai, sim. E nós continuamos a fazer. O meu marido faz. Não usavam azeite? Usávamos, mas era comprado. Tínhamos que comprar. Onde é que compravam? Antigamente vinham umas pessoas lá de... Ai, desses lados, para ir de carção, desses lados. E vinham por aqui uma vez ou duas ao mês. Venderem. Depois começou a abrir os supermercados, essas coisas e começou a comprar-se lá. As pessoas também já eram idosas. Coitado. E o contrabande era praticamente só café. Que iam daqui vender para a Espanha. E eu lego-as para a França. Sim. Não me recordo. Eles iam... Chamavam os... Ai, não sei como é que chamavam as pessoas que os levavam. Davam-lhe um X para os pôr em França. Os passadores. Daqui foram muitas pessoas, assim. Muitas, muitas. Que eu nunca conheci miséria. Talvez por ser filha única. Os meus pais não tinham muito, mas... Não tinha aquelas coisas que há agora. Iogurtes, essas coisas. Queijo, essas coisas. Mas havia queijo. Era capaz de haver. Não havia. Era dinheiro para comprar. A gente matava os porcos. Sim. Depois fazia-se fumeiro. Era para consumir. Sim. O sustento durante o ano. Os presuntos, essas coisas. O toucinho era o que a gente comia. Fazia isso também com a sua mãe. Sim, sim. E continuou a fazer. Nunca foi muito dedicada à costura. Croché, essas coisas. Malha, sim. Mas costura nunca foi muito... Não. A minha mãe, sim. Costurava. Ainda tenho aí a máquina que era da minha mãe. Mas eu não... Não tinha aquela vocação para costura. Quando saí daqui, fui para Sosimbra. Primeira vez. O meu marido estava para ali. Era guarda fiscal. Era muito bonito, Sosimbra. Tivemos lá um ano. Depois o meu marido veio transferido para Lisboa. Tive mais dois ou três no Barreiro. Depois veio transferido para o Porto. Viemos para o Porto. E lá as minhas filhas estudaram. Lá as minhas filhas se formaram. E depois os meus pais ficaram muito doentes. E eu tive que vir para tomar conta delas. Não tinha mais ninguém quem tomasse conta delas. Não, não tinha vindo. Digo-lhe com franqueza. Não tinha vindo. Portanto, eu em Sosimbra e em Lisboa nunca trabalhei. Tomava conta das minhas filhas, que eram pequenas. Depois no Porto, sim, trabalhei. Trabalhei aí num restaurante. E adorava. A mim dá-se muito bem a cozinha. Mas depois tive que vir. Já faz quantos? Desenove anos que vim. Como mudanças é que sentiu a atinal da vida? Senti muitas, porque a gente estava habituada a outro ambiente. Não sei. Era um ambiente, portanto, não tão descansado como aqui. Tão descansado, não quero dizer. Assim, anda à vontade. Tranquilo. Tranquilo, ar puro, essas coisas. Ia para o meu trabalho. Vinha do meu trabalho, metia a mãe em casa. A gente não convivia com ninguém. Mas gostava de lá estar. Custou-me um bocadinho. Custou-me um bocadinho. Porque eu vim e as minhas filhas e o meu marido ficaram. Por isso me custou mais um bocadinho. O meu marido não podia vir para aqui. Estava de guarda lá. Continuava. Sim, continuava. As minhas filhas estavam a estudar. Não podiam vir. E vir eu sozinha foi um bocadinho complicado. Bastantes anos aqui sozinha. O meu marido vinha todos os fins de semana. Depois o meu pai faleceu. Ficou a minha mãe. E lá tive que ficar a tomar conta da minha mãe. Estava, havia muita gente. Agora não, há pouca gente. Antigamente era muita gente pelas aldeias. Agora não há ninguém. O que é que se lembra, assim, das festas? Ou dos momentos mais... Ah, das festas eram muito... Religiosos. Era mais religioso que agora. Não sei explicar. A gente agora é mais egoísta. Não convive tanto como antigamente. Antigamente, no fim de verão, a gente juntava-se lá fora a conviver uns com os outros. Todos os dias? Sim. Depois a noitinha, que as noites são alegres. E agora não. A gente não convive tanto. Ia sempre à missa. Agora ninguém veio à missa. Havia mais respeito nessas coisas, acho eu. Havia em janeiro, São Sebastião, que é dia 20 de janeiro. Muito, muito animada. Agora também é ainda. Só que já não há tanta gente como antigamente. É isso. Depois havia o Santo António, dia 13 de junho. E depois havia no mês de agosto, dia 15. E depois no último domingo de agosto havia duas festas. Eram as festas principais. Foi aí, era uma alegria. Dançava-se. Dançava-se o quê? Tudo o que se tocava. Dançava-se? Um bocadinho. Picava. Não, muito bem. Nunca fui muito boa dançarina, mas dançava. E cantava-se? Não muito. Não? A minha mãe cantava muito bem, mas eu não saía a minha mãe nesse aspecto. Não? Não. A minha mãe sim cantava, mas eu não... Cantava-se, pronto. Na igreja cantava-se muito. E andava-se por aí no campo. A gente andava sempre a cantar. Antigamente as músicas daqui eram... Ah, e o pingacho, essas coisas. Era uma música muito engraçada antigamente. Eu não sei cantar, eu não sei. Não há muito poucochinho já, porque já era... Quando eu era assim muito pequena, que se usava muito essas músicas, sei lá, cantigas naturais, antigamente. Depois já se cantava as músicas de agora, música alegre, música mais triste, qualquer coisa. Ah, era na Páscoa, era no Natal, era quando se juntava mais a família, portanto, quem tinha pessoas fora, imigradas, vinham praticamente no Natal, na Páscoa, depois convivia-se mais. Como é agora? Antigamente o carnaval era divertido, agora é que não. Como é que era? Mascaravam-se as pessoas, andavam pela aldeia, batiam a porta, depois davam-lhe uma chouriça ou qualquer coisa. A gente tinha panela lume, depois fugiam com ela. Quem é que fazia isso? Os que andavam mascarados. Era tradição. Mas eram daqui? Sim, sim, daqui, sim, da aldeia só. As mulheres fechavam a porta, para eles não entrarem. Era engraçado, para que não fugissem com a panela, era engraçado, agora é que já não se faz nada. Os casamentos eram tudo na aldeia, ninguém ia fora, eu saí, aqui é a minha casa, veio comer. Antigamente não se ia aos restaurantes, não havia dinheiro. O meu vestido, olhe, não fui comprar a uma loja, foi aqui uma senhora que era costureira, o vestido, olhe, era um creme. E aqui não se descia? Sim, muito. Não, a minha mãe não tinha, mas, portanto, ela arranjava o produto e depois ia de cedeira para lhe descer. Faziam as alforjas, os chailes, as capas de honra, desciam isso para depois fazer. São aquelas capas dos homens? As capas de honra são aquelas, umas capas muito grandes a teus pés, que usavam os pastores, antigamente a guardar o gado. Agora é moderno, quem tem uma capa de honra é só por luxo, mas antigamente não, era para guardar o gado todo inverno, chovia muito, aquilo era forte e não deixava passar a água. Eram feitas de lá, depois era tecido, chamavam o borel e depois é que ia ao alfaiate fazer a capa. Havia pessoas que tinham gado e depois quem queria fazer comprava lá. Não, a minha mãe nunca teve. Teve, a minha mãe teve em casa dos pais, mas depois deste casão não. A minha mãe ainda fez porrinho. E também fiava? Também a minha mãe sim. Mas depois não descia? Não, descia. Não andava descer? Sim, as cedeiras. Havia descedeiras? Havia, aqui havia duas. Quem que era? Era uma senhora que já faleceu que se chamava Alzira. E aqui a dona Maria Rosa, que também descia. Depois desciam e depois elas traziam o produto e é que faziam. Ou os chiles, ou as alforjas, ou umas sacas assim compridas que era para meter o trigo lá dentro. E agora está tudo no SUSA. Tenho, tenho muitos. Até tenho aqui um que quer fazer uma toalha que já fiz uns quadradinhos. Eu vou lhe mostrar. Mas isto é linho e algodão, não é lá. Sim, a minha mãe, as pessoas tingiam. E depois é que davam para descer. Sim. Fiavam com uma roca, depois torciam o fio com um torno. Depois tingiam, compravam uma tinta. E depois tingiam. E depois é que levavam a de cebeira. A tinta era feita de quê? Não sei, eles já compravam. Compravam onde? Em Miranda. Como é que iam para Miranda? De burro. Ainda fui com a minha mãe. Nunca tinha passado a fronteira? Para o Castro. A pé. É aqui pertinho. É pertinho. Ia-se lá, ia-se buscar. Ia-se buscar muitas coisas também. Mas era tudo. Ia-se assim meias escondidas dos guardas. Muitas vezes tirava-me as coisas, as pessoas. Primeiro ia com os meus pais. Depois já ia sozinha. Quando era já mais rapazola. O mirandês. Aqui é conviver uns com os outros. É só o mirandês. Ah, eu sim. E o meu marido é. Só quando venho as minhas filhas é diferente. Percebem mais falar? Algumas palavras não muito. Olha, o abono, o estrumo. Porcos, porros, vacas. Que antigamente não havia... Quando começou a vir o adu, depois já deitavam um bocadinho, mas era praticamente só o estrumo da... Quem tinha gado, das ovelhas, era o que se usava. Sim, faço um bocadinho de agricultura, para gasto de caça, semei umas batatas, para ter para mim e para as minhas filhas. E as filhas agora? É. A diferença é que antigamente era tudo à mão. Agora há os tratores que fazem tudo. E os adubos também ajudam. Antigamente, portanto, não havia tratores para lavar a terra. Era com os burros. Ou com vacas, quem tinha. Agora não. Agora é os tratores que fazem tudo. Já é mais fácil. Era freixo, carrasco, todos. Os meus pais, quando iam a lenha, eu tinha que ir com eles a ajudar. Ainda agora tenho que ir. Se quero fazer lume. E transportavam-nos... Nos burros, nos carros dos burros e das vacas. Não havia tratores. Havia muita caça. Agora é que não há, mas havia muita caça. O meu pai sempre foi caçador. Olha, perdiz, coelho, lebre, tudo. Era caça todos os dias, sempre havia caça. Tudo. O coelho, a perdiz, praticamente, há pouca coisa. O meu pai nunca se dedicou a pesca, mas havia aqui dois pescadores que se dedicavam a pesca, ali no rio dovo. Vendiam, sim, depois vendiam as pessoas. Vendiam aqui na aldeia, depois iam a vender nessas aldeias ao redor. E perguntar-me se quando a sua mãe faleceu e teve a oportunidade depois de voltar, se depois já... Já não podia, porque o meu marido já estava aqui, já estava reformado. Não, porque a gente, pronto, já tínhamos a vida aqui organizada. Depois já me custava ir embora. Porque mesmo agora, quando vou ao Porto, ver as minhas filhas já me custa. Mas é umas saudades quando chego no centro do Porto. Ai, veio-me uma alegria que você nem imagina. Ah, que lindo. Porque eu trabalhei ali sempre ao pé do Hospital São João, do Santo António. Então, aquela baixa, para mim, tem muitas recordações. Eu, quando vou ao Porto e passear ali naquela baixa, dá-me 100 anos de vida. Sinto falta daqui porque agora já tenho a minha... Naquela altura não tinha nada. Agora tenho a minha becharada. Tenho coelhos, tenho galinhas, tenho porcos, tenho cães, tenho gatos. E já me custa, porque depois não há ninguém quem fica com os animais, não é? Olha, andar aqui na minha vida com os meus animais. Gosto. Porque eu falo com eles. O meu marido, agora tem um salão de barbeira em Miranda. Reformou-se e está lá. Vai de manhã, vem à noite. Eu estou sozinha todo dia. Então, conviver com os meus animais, para mim é uma alegria. Eu falo com eles como se falasse com você. Ele sempre foi barbeiro. Lá no... Sempre a profissão dele foi barbeiro. E então, diz que aqui para não estar a olhar, ele não gosta de estar parado. Abriu ali. Gosta, porque ele faz. Mas deu-lhe para isso, olha. A gente faz isso pelos nossos filhos. Para ajudar sempre mais um bocadinho. Sim, ainda no fim de semana veio a mais nova. Venha no Natal, venha na Páscoa e durante... Quando faz anos o meu marido, quando faço eu, quando lhe apetece, venha. Agora daqui ao Porto também é rápido que se faz. É uma maravilha, não é como antigamente. Puh, Jesus. Umas três horas ou quatro de carro. Mas havia aí... O trajeto era... Era pelas aldeias. Ia-se por Mursa, por aquelas curvas todas. Agora não, agora é uma maravilha. Faz-se em duas horas. Se o condutor for bom, não é? Agora se não, demora-se mais.